Transcrição e Legendas Pedro Negri Hoje a gente vai falar de flores. Se você pensa que porque o programa de hoje é sobre flores vai ser um programa, assim, de mulherzinha, não, nem pensar. Vai ser um programa sobre mulheres incríveis, fundamentais para o conhecimento botânico. A gente vai conhecer uma árvore amazônica que dá essa flor lindíssima. Um pé de quê? Gustave Augusta. Um pé de quê de perto Quero ver Que fruta da casa E que flor que Em cor, saber, Terá sabor, vai ter Não vai o Brasil Um pé de quê Vermelho, verde, Que te quero ver Qual é de pé Na terra até caber Na tela da TV Um pé de quê? Há cerca de 130 milhões de anos surgiram as primeiras plantas com flores Todas tinham os dois sexos Ovário, no interior dos pistilos E estames para gerar o pólen As nossas contemporâneas O abricó de macaco E a vitória regia São exemplos Dessa tão bem sucedida Estratégia de sobrevivência As flores São extremamente eficientes Tanto em fertilização Como em produção E dispersão de sementes Desde que surgiram no planeta As anjospermas Se espalharam pelo mundo Numa incrível diversidade De tamanhos, formas e cores E como hoje a gente vai falar de flores Eu estou aqui com uma que entende muito do assunto A gente vai visitar a floração do Jardim Botânico Com a paisagista Cecília Beatriz Cecília, como é que você virou paisagista? Nós morávamos no Rio E meu pai dizia que a gente tinha contato com o campo Com a serra Na época das férias Então nós íamos para as fazendas lá Da família da minha mãe Que era uma delícia Então ficamos com essa mania Essa mania não Esse amor imenso Pela natureza E depois a gente tinha amigos maravilhosos Das minhas tias Que era Luz Costa Essa gente maravilhosa Então daí foi E eu tive também uma escola boa Agora depois eu aprendi muito Aqui no Jardim Botânico do Rio de Janeiro Que é uma beleza Como eu digo Que para mim é realmente um templo verde Aqui é um templo? Um templo verde Eu acho que é um dos lugares que eu mais gosto no mundo É Eu tenho uma paixão danada por isso E aqui que eu aprendi muito Porque a gente morre aprendendo Quando você pensa que já sabe Você não sabe é nada E você sente que mudou alguma coisa Na dinâmica das plantas? Há muito Isso a gente sabe O mundo está mudando mesmo O tempo está mudando Quando eu venho aqui para fazer a floração A maioria delas não está E outras desaparecem Então isso daqui é completamente instável O relógio está bem maluco Completamente A gente sente e sofre A gente sofre porque sabe que está havendo uma mudança drástica Isso é triste Não Não Mas vamos ser otimistas Vamos E saber que isso vai Que a natureza vai Vai sobressair e nos dá uma lição Melhorando tudo isso Mais uma vez É Ensinando para a gente É Isso mesmo Nós aprendemos com a natureza todo dia Ela nos ensina muito E você desde quando faz o boletim na floração? Eu comecei em Eu acho que em 99 Acho que é o primeiro assim mesmo Eu andava sozinha aí com papel e lápis Fazendo tudo que eu via Eu tomava nota Não sabia muita coisa E ficava tomando nota e fazendo Fiz isso durante muitos anos Depois às vezes uma pessoa ou outra me acompanhava Depois eu tive o Claudio Nicoletti Uma vez me acompanhou tirando foto Ricardo Reis E aí vai fazer dez anos Que eu estou com o João Quental É que fomos apresentado E ele me acompanhando Então há dez anos Que ele está fazendo as fotos aqui É bom né? Quando surge uma parceria É muito Um interesse comum Junta É maravilhoso É maravilhoso É maravilhoso João! João! Vem aqui que ela quer me apresentar a você oficialmente Pronto gente, esse é o João João tem um acervo incrível de fotos do Jardim Botânico Você tem alguma foto assim que é muito especial nessas milhares de fotos que você tirou? Ah, eu lembro Uma que eu lembro muito assim foi a primeira vez que eu vi o Pau Brasil florido Foi um momento assim incrível Porque assim, o Pau Brasil é uma árvore simbólica E você quando vê a flor pela primeira vez é um encantamento Então assim, essa é uma marcante Outra que é muito marcante é o Urucum Também Que eu acho uma flor incrível E está florindo agora Está florindo agora Está lindo ali do lado do museu tem um Urucum que está bonito Aqui atrás no cactário tem outro também Cheio de flores O bonito dele aliás são as frutas Que é tão bonito que fica o fruto e a flor Além de tudo, além da beleza é uma planta útil Porque é uma planta medicinal Para tempero Ninguém come sem colorau Além do que se você for um índio pode se pintar todo mundo Fantástico, é É surdo Os índios também Isso Quantas espécies catalogadas? A Cecília que sabe Seiscentos, setecentos Que sabe Essas aqui são fotos É Porque a gente vai repetindo Seiscentos, setecentos, oitocentos Depende Tem a impressão que está já chegando às setecentos espécies É Qual é a diferença por exemplo De um desenho de uma ilustração De uma prancha de uma ilustração botânica Para uma foto de uma planta De uma flor É O desenho ele é muito mais preciso Quer dizer, o ilustrador ele tem todo o tempo do mundo Para pensar qual é a característica que ele precisa enfatizar Pesquisar a cor certa que deve apresentar ali Para poder representar a espécie com perfeição A foto é refém da luz Então é uma foto Ela é menos precisa que a ilustração científica Por outro lado, registra exatamente o que você está vendo Eu acho que as duas coisas se complementam Isso quer dizer, o bom na verdade São os dois São os dois É Cada uma cumpre um papel Que vai apresentar a nossa estrela de hoje A Geniparana É também uma estrela do Jardim Botânico do Rio de Janeiro Nossa queridíssima Cecília Beatriz Olha só o que ela escreveu no boletim de visitação Ela disse que as Geniparanas estão exibindo antecipadamente Suas belíssimas flores Já que a floração é esperada só para setembro A Geniparana, ou Japarandiba Atinge de 6 a 10 metros de altura E o tronco De 20 a 30 centímetros de diâmetro As flores são grandes Verdes escuras Simples e alternadas As flores São excepcionalmente belas São delicadas Com uma suave coloração Cor de rosa Com um pouquinho de amarelo no miolo Às vezes são brancas E exalam um leve odor adocicado Que atrai diversos pássaros e insetos Os frutos, em forma de puia São comestíveis Com um sabor de figo fresco A árvore amazônica ocorre nas florestas primárias Em terrenos argilosos ou arenosos Aqui diz que no Horto do Museu Nacional Tem uma árvore dessas que foi plantada nos anos 70 Pela Margaret Me Quem a convidou para plantar essa árvore Foi o professor Luiz Emílio de Melo Filho Nossa, que saudade do professor Luiz Emílio Quanta coisa a gente aprendeu com ele Que pessoa incrível, maravilhosa Agora olha só o desenho que a Margaret Me fez Da Jenny Paran Os que não conheceram Margaret Me nasceu em Buckingham, Tia, Inglaterra No ano de 1909 A partir de 1964 Ela iniciou a sua pesquisa Nas florestas tropicais brasileiras Em particular a floresta amazônica Onde ela realizou várias pinturas De plantas observadas e coletadas na região Criou 400 pranchas De ilustrações botânicas em guache e aquarela 40 sketchbooks E 15 diários detalhados Produzidos entre 1956 e 1988 Durante as suas expedições Essas mãos que vocês viram ainda há pouco no filme Elas não são da Margaret Me Na verdade, elas são da ilustradora botânica Daqui do Jardim Botânico A Malena Barreto Com quem a gente vai começar agora O trabalho dela se destaca de todo mundo É diferente Ele é mais assim Pá! Por que é tão diferente? Bem, primeiramente Porque a composição da Margaret É uma composição de uma artista madura Que estudou Então ela não começou a desenhar Fazendo ilustração botânica Ela começou pela arte Por uma boa formação artística Ela tinha um trabalho modernista E quando chegou aqui no Brasil Que viu essa maravilha Ela que começou então Assim com 47 anos Se dedicar à ilustração botânica Então todas as sombras As luzes As cores A disposição dessa helicônia Tudo muito bem estudado Dessas flores Desse pé Nada sai do lugar Entendeu? E é mais forte também É forte porque ela usa guache A pintura, né? As outras parecem todas mais esmaecidas, né? É verdade Aquarela Porque são aquarelas Ela sempre usou guache E ela desenvolveu uma técnica pessoal Que ela usa o guache como aquarela E o guache como guache Toda essa parte branca aqui Dessas nervuras É um guache passado por cima Em aquarela a gente deveria deixar isso clarinho Nela ela sobrepõe um branco ou um verde claro É, sobrepõe cores Ah, que incrível Entende? Eu acho que ela também Ela acabou provocando assim um boom De ilustração botânica, né? Sim, porque quando ela veio Não existiam ilustradores A não ser Maria Werneck E ela Naquela época começou uma destruição da Amazônia Começou uns movimentos ambientalistas, né? Ela começou a denunciar as queimadas Denunciar a destruição É, e só despertar esse interesse já é uma coisa maravilhosa Exatamente Todas essas espécies que ela foi coletar na Amazônia, né? Ela também tinha esse interesse, né? Porque Margarete não só foi uma ilustradora botânica Mas uma das primeiras pessoas que lutaram a favor do meio ambiente, né? Por que as mulheres são tão importantes na ilustração botânica? Bem, eu acho que as mulheres se dedicaram mais à ilustração botânica na Inglaterra Do século XIX Uma tradição, né? É, quando as mulheres faziam isso como hobby Trabalhavam pro Kilgarnes Trabalhavam pra instituições, pra botânicos Às vezes amadores, seus parentes E elas tinham muitos jardins Que eles cultivavam É uma tradição na Inglaterra E elas se dedicavam muito à ilustração botânica Então tem muitas mulheres ilustradoras botânicas, realmente Nossa, tipo balé clássico É Com certeza As mulheres se sentem mais atraídas a pintar flores, né? Tem alguma coisa de feminino nisso, né? Esse olhar pras flores A Maria Sibila Merian foi realmente uma mulher incrível Muito à frente do seu tempo Ela estudou os insetos por toda a vida E fez, no século XVIII Uma grande viagem científica às Américas Pra completar um trabalho de qualidade artística em comum É, a Maria Sibila se apaixonou pela essa questão da entomologia Da metamorfose dos insetos E veio pra cá estudar a metamorfose dos insetos Que, na época, era uma coisa... Era uma descoberta muito nova Porque se pensava que as lagartas Era uma coisa e a borboleta outra É Que vinham da putrefação De alguma coisa assim Que aparecia vermes e tal Então, ela começou a perceber Junto com o padrasto dela Desde quando ela era pequena Que aquilo se transformava E essa transformação Ela veio estudar aqui no meio do mato Que loucura Sozinha Trouxe a filha Realmente, ela foi... É um espetáculo É uma coisa que você... A coragem A vontade E a paixão, né? Porque é a paixão que move Todas essas... Essas viagens Essa... Essa coragem, né? E ela ficou por aqui pela América do Sul ou voltou? Não Depois ela voltou Ela pegou malária Ela voltou Ela teve que voltar Maria Werneck de Castro Foi uma das maiores ilustradoras botânicas do Brasil Tem gente que diz que a Maria Werneck É a nossa Margaret Me Assim Ela tem um peso na ilustração botânica incrível, né? No Brasil Sim, tem Porque ela trabalhou com vários cientistas E ela também, junto com a Margaret Participou de muitos movimentos Para preservar a Mata Atlântica Para preservar o meio ambiente Então, nesse sentido E no sentido da produção da Maria Werneck Ela fez muitas plantas orientadas por botânicos famosos Inclusive o Pedro Caralta Que fez muitos ficos com eles E fez uma série de dorstenias Que foi até publicado Foi um livro que fez muito sucesso E ela tinha muito interesse Na hora que ela ilustrava De ela definir todos os detalhes Todas as nervuras das folhas O trabalho dela é muito detalhado É um trabalho para ser visto de perto, né? Para ver esses detalhes todos Porque ela era muito comprometida com a botânica E é incrível começar uma carreira aos 55 anos de idade Não, isso é uma maravilha, né? Muito legal Uma pessoa que tem essa vontade, né? E leva adiante aos 55 anos de idade Agora, para quem não conhece Dá para sentir a diferença O trabalho dela é todo com aquarela, né? Ah, sim, é um trabalho mais delicado Mais suave Porque é um trabalho feito com aquarela, né? Agora, o que tem de tão especial, assim Em desenhar, em pintar flores? Olha, para mim é uma poesia É um movimento poético, né? A maneira com que você se aproxima do desenho Para mim, era importante Aí eu fiquei com a botânica Que é a botânica Você vai para o meio do mato Você procura as espécies Você está muito mais próximo da vida Como um todo, né? João Barbosa Rodrigues Foi engenheiro naturalista e botânico Sempre mostrou-se interessado em ciências naturais Colecionando insetos e plantas Em 1890 Tornou-se diretor do Jardim Botânico do Rio de Janeiro O qual dirigiu até a sua morte Qual a importância do Barbosa Rodrigues Para a ilustração botânica? Barbosa Rodrigues tem uma importância muito relevante Por vários aspectos Histórico, científico e artístico, né? Histórico porque foi um dos primeiros diretores Do Jardim Botânico do Rio de Janeiro Ele organizou o Jardim Botânico do Rio de Janeiro E ficou um tempão, né? Ficou, ficou como diretor um bom tempo E ele quando organizou a coleção científica E as coleções de plantas Plantas da Amazônia, Mata Atlântica, Ristinga, né? E tinha uma característica dele Que as pessoas às vezes desconhecem O que a gente vê de trabalho dele Foi ilustrado por ele Ele não era só pesquisador Ele era desenhista Então ele próprio representava o seu objeto de estudo Ele próprio desenhava as suas plantas E ele foi um dos maiores especialistas em orquídeas Sobre o Brasil e palmeiras Esse trabalho foi publicado em 1903 em Buchelas Essas obras estão representadas em litografias coloridas, né? E todos os desenhos são dele Ele até fazia observações Desenhadas no pé da planta na beira do rio em 1800 e pouco Ele fez uma série de anotações e observações Palmeiras não é uma planta simples de você coletar Muitas são agressivas, tem muito espinho Muitas são muito altas Você tem que acompanhar o período de floração, frutificação E coletar esse material todo Se você observar nas ilustrações dele que estão presentes aqui Você vai ver que às vezes as folhas são desenhadas em partes, em cortes Uma parte da folha, uma parte do caule, uma parte da planta E outra coisa interessante sobre a obra dele Ele inseria o contexto da planta no seu ambiente Se essa planta crescia à margem de um rio Se essa planta era usada por algum índio Se ele tinha uma questão de alimento também para essa população E ele trazia essas informações todas E essas imagens valem como referências científicas Ou seja, você coletou uma planta Você ilustrou aquele material, ok Só que a referência tipo Ou aquela planta que foi depositada em um herbário Ela se perdeu Aí a ilustração substitui aquele material Quer dizer, ela vale como documento científico da existência daquela espécie E isso, Barbosa Rodrigues, nós temos aqui na biblioteca Umas 500 ilustrações que têm esse valor de documento Puxa, pede que agradece muito ao Barbosa Rodrigues Paulo, é incrível que com toda a tecnologia, toda a fotografia A ilustração botânica ainda é muito usada, por quê? Olha, a gente tem o recurso tecnológico, digital, fotográfico, né? Mas com a ilustração científica A gente consegue numa única prancha Evidenciar todas as características pertinentes àquela espécie Em foco e em vários planos Que quando você fotografa um objeto Você vai ter planificações diferenciadas Que podem perder nitidez Já com a ilustração, não Você consegue colocar nitidez em todos os planos Você consegue olhar uma ilustração E perceber todos os detalhes Desde o que está na frente e do que está atrás A gente tem que pensar que ilustração científica, ilustração botânica Ela é para ser lida Então ela tem o objetivo de trazer informação Por exemplo, a flor é a carteira de identidade do vegetal A flor vai dizer que planta é essa Só que as flores têm variações enormes de tamanho Você pode ter uma flor de um milímetro A flor, como a Gustavo Augusto, por exemplo É uma flor grande, bem vistosa Mas mesmo assim tem estruturas internas Que têm que ser ilustradas E às vezes você vai ter que ter o recurso de um microscópio Você vai precisar usar um microscópio Para desenhar aquela estrutura e evidenciá-la Mesmo linda, cheirosa E assim, quietinha, na dela A Gustave Augusta já foi centro de uma polêmica Que foi levantada pelo Frei José Mariano da Conceição Veloso Isso quando o Brasil ainda era colônia Os botânicos estrangeiros se têm lembrado De perpetuar os nomes dos seus soberanos em plantas Plantas que espontaneamente nascem no Brasil Sem terem um direito tão sagrado a essa província Acham-se já nos seus catálogos Postas com o nome de Gustave Augusta A geniparana dos brasileiros Dedicada a Gustavo, rei de Suécia Então O Frei achou ofensivo nomear uma árvore brasileira Com o nome de um soberano estrangeiro O rei Gustavo III da Suécia E depois ele até completa sugerindo Que também se homenageasse Dom João VI Com o gênero Joanésia Sabia dessa? Não, essa não Opa, consegui ensinar uma coisa pra Cecília Beatriz A gente morre aprendendo, gente Todo dia eu aprendo Como é que você... Sei muito pouco na vida Ah, imagina, tanta coisa que você sabe Ainda mais dessa matéria E você chama normalmente ela pelo nome popular geniparana Ou por Gustave Augusta? Porque são três Gustaveas, né? Tem Augusta, especiosa e gracílima E pra quem usa o nome popular Todas as três Gustaveas... Geniparana Geniparana Gente, nosso pé de quê de hoje fica por aqui com a geniparana E eu vou continuar meu passeio com a Cecília Beatriz Tchau, geniparana Tchau, Gustave Augusta Quero ver coisas lindas, hein, Cecília O que você vai me mostrar agora? Tá cheia de flor amarela linda ali Fica florida durante muito tempo E aí Tchau, tchau, tchau! E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL